Gabi da Lambo cabelo laranja na rega não teste, transfere o dinheiro pra conta do Rino porque hoje tem festa, lá das casinhas gerando milhares Eu tô vendo aqui, vai lá. Vai reto, vai rápido. Tô aqui na roda gigante. Ela acabou de subir na moto com cara de azul. Nabi, saiu. Saiu, tá na praia. Agora é ela. Ela acabou de sair de bis, cara. Acabou de sair de bis. Tá saindo de bis, cara. Qual o sentido? Calma, ela tá na praia ainda. Sentindo ponte. Debaixo da ponte ela vai passar. Tá, ela vai sair aí na frente, então. Ó, tá subindo, subindo, subindo. Subindo onde, bolso? Na ponte, ela tá subindo no... 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 no pier. Tá subindo aqui onde eu tô? A pé? A pé, a pé. Então vai. Tá no pier, a pé. Tá no pier. Tá aqui comigo, é comigo. Já vi ela, vou subir, vou subir. Eu vou subir, ela vai descer aqui, eu vou ir dela. Aí, ó, desceu. Aí, vai, 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 vai. Vai, levanta a mão, levanta a mão, caralho. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão e vai pra dentro do carro. Vai, vai, vai pra dentro do carro. Vai, vai pra dentro do carro. Calma, inferno. Pronto, pegou. Demônio lá, vagabundo sem vergonha. Vai, perdoa, combate. Ah, pacado do caralho, filho da puta. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Bota a porra do cinto aí. É lógico que não me tá mais, não. Fala pouco, fala pouco, fala pouco. Ah, pelo amor de Deus. É a quinta vez. Ela tá na mão, ela tá na mão. Tu viu as pernas do carro aí, né, Gabi? Eu não tô mal, não. Cala sua boca, porra. Você não tem medo, não, caralho. Eu tô com a cara com suas costas aqui, porra. Ah, não aguento mais. É a quinta vez hoje. É porque você é vacilona, você é folgada pra caralho. Eu tô calando a boca, você não tá letrana. Eu tô calando a boca aqui, cara. Eu não quero aparecer, calando. Mãe, aqui na loja de dinheiro. Tamo subindo aí, tamo subindo. E aí, meu casal, você quer dizer que é você, né? Eu tenho cara do meu casal, acho que você tá maluco, mulher. Vamos lá, um pouquinho, um pouquinho. É, calma aí. 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 Não, é, calma aí. Não, é, porque os irmãs eu passei, tá eu gravo. Calma aí, calma aí, tá eu gravo essa porra. Eu devolto se eu quiser, cara. Você tá achando que você é quem, porra? Obrigado, Gabi. Não consegui me dar também, cara. Eu tava com a gente aqui. Ah, dá pra fazer. Não, não, não. Não, não, não. Foda-se, tô. Foda-se, tô ligando, tô vendo. Eu vindo. Não, não. Pega a primeira direito aí. Não, não, não. Continua ouvindo. Confira. Lá onde você queria ir, é pra quem? Era a primeira direita, tá. Ah, não. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Foda quanta? Quanto a mulher no chat? Ó, chat, só respeita. Principalmente vocês, já sabe como é que funciona aqui, mano. Se te respeitar principalmente as mulheres é tão taxadão, irmão. De lei, velho. Obrigado, Gabizinha. Obrigado, Melinda, pelo carinho, mano. Vai estar jogando aqui na cidade? Acho que não, velho. Acho que não, velho. Acho que é das duas anjos, né, mano? Não, não, relaxa, tá caracolho, tá caracolho. Tá bem, vou descer. Vou dar aqui, ó. Ó, traz uma faca aí, ô, Modete. Pelo amor de Deus. Faca não? Faca não? Ah, eu tenho medo, eu sou médica. Ué, médica? Eu sou, tô tranquila. E tu tá atrás dos pacientes no deboche? Na base dos colados? Como é isso aí? Eu tirei as bolas. Não, 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 não. A gente vira a ponta aí. É lógico, hoje que ele me tratou. Tem um monte de botes educados. Tem um monte de botes educados. Tem um monte de botes educados. Lógico, mas não é isso, né? Tem um monte de botes educados, né? Ai, meu Deus. Tô chegando, Jô. Jô. Obrigada, Gabi. Obrigada, Gabizinha, obrigado. Não, mas é onde a gente fez aquele dia lá. Na pista de esquina. Eu tenho até vontade de brincar pra cidade, mas a próxima cidade que eu vou brincar vai ser do John, tá ligado? Vou passar um pouco mais do que pode ser que tenha. Não vai muito longe não, porque a gasolina tá acabando aqui, ó, Gabi. Bom, não mandei sair sem gasolina, tá ligado? Fora o pulso coloco. É óbvio. E vai dar pra ver aqui a rota de farm. Somente alguém passaria aqui, né? Vamos vir pra cá mais um pouquinho. Ninguém vai ver a gente. Onde é o Talbur? Aqui tá safe. Ponto de exclamação. É pra você dizer. Ah, suga franeado. É sério? É sério? É sério? Tu trabalha no hospital, né? Tu trabalha no hospital? Calma, trabalho. Calma o caralho. Eu sou dematologístico. Dematologística? Qual é teu nome? Micaela, pode chamar de Mica. Eu sou irmã do Minesi, napolitano. Você é irmã do napolitano? Eu sou. Peraí, peraí. Eu vou só me ajeitar aqui que meu cueta torcida, peraí. Olha aí, olha aí. Passa logo aqui o jornal pra eles. Alô? Você conhece algum Micaela? Micaela? É, que trabalha no hospital. Parabéns, Gabi, pelos 400 reais do face. Micaela, não, não. Não conhece? Dematologista do hospital? Dermatologista? A única dermatologista que eu conheço é a Sasha. É? Aham. Beleza. Obrigado, mozão. Beijo. Obrigado, Anoel. Obrigado pelo carinho, meu lindo. É nóis, mano. Tu é dematologista? Dematologística, é. No hospital? No hospital. Vai mentir pra mim? Eu sou, meu Deus do céu. Vai mentir pra mim? Pega meu passaporte, quer meu documento? Vai mentir pra mim? Quanto que é você dematologista? Três semanas, no máximo. Três semanas, me perdi. Como é que foi o ingresso pra você se tornar dematologista? No hospital? Como assim o ingresso? Como é que você ingressou? O que que você fez? Faculdade. Cheguei lá e deixei meu currículo com o Dr. Tony, que é o diretor do hospital. Não sei se posso falar não ver. Dr. Tony. Ele foi, fez a entrevista, fiz a primeira entrevista, que foi aquela lá. Fiz o treinamento, fiz a residência. Residência, um atingimento lá dentro, atingimento pra fora e entrei no hospital. Cê trata suas pacientes como? Ué, pacientes, chega eu falo. Oi meu anjo, como é que cê tá? Oi meu anjo, tudo bem? Assim que cê trata eles, né? Eu não to suco nem ninguém. Ai, minha cara. Ô, ô, passa a visão. Passa a visão, passa a visão. Ai, não é você. Pô. Tô precisando tirar a máscara pra olhar pro meu rosto, tá ligado? Já vai tomar o vácuo, vai. Vai tomar o vácuo. Vai tomar o vácuo. Tô chegando. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Me fala uma coisa. Me fala uma coisa. Tá, esquerda, esquerda. Eu não lembro de você, nem da sua filha. Não lembro de você. Se você não lembra, eu foda. Mas eu sei sempre, mano. Tá bom. Mas o senhor é você. Ah, agora lembrou, né? Sério, o cara que tava esperando o tratamento do tipo nervoso comigo. É, isso mesmo, é. Você sabe que eu quase perdi o que é o caso de você, né? Ótico, mano. Eu ia te expulsar daqui do hospital, mas aí eu falei que ia cobrar do meu jeito. Mas eu não fiz por mal. Eu perguntei se você era um maior educado comigo. Ah, não, não, não. Eu falei assim, senhor, o senhor tá onde o doutor fica? O senhor falou assim. Ah, você tá sendo atendente, para de ser arrogante comigo. Eu falei, mas eu não tô sendo arrogante. Você não é mulher pra assumir o que você faz, não, mano? Eu tô sendo, contou? Foi isso que eu fiz. Não, você não foi isso, não, mano. Ah, então tá. Eu sei que você falou, então. Beleza, beleza. Eu sou dematologista? Pelo amor de Deus, eu sou. Você trabalha como dematologista? Eu sou doutora no hospital. Tô fazendo sábado no hospital. Pelo amor de Deus. Eu tô mudando, mulher. Eu tô mudando. Eu tô mudando. Eu vou te bruxar. Eu vou dar uma colha. Ah, não. Aí, olha aqui. Você lembra da festa? Você lembra da festa? Olha aí. O dia que tava todo mundo sendo empurrado. Não, você lembra todo mundo sendo empurrado, caralho. Eu me xingou também, cara. Ai, meu Deus. Ninguém me conhece nessa cidade. Gente, eu vou me apresentar. Você não pode pagar a bunda, cara. Tá falando o quê? Isso. Eu sou assim. Se ninguém entendeu meu temperamento, tudo bem. Eu não vou dar... Se alguém tiver alguma imagem aí, pra fazer de 400k, mas tem que ser da hora pro Insta, seria do caralho, tá ligado? Eu tô querendo procurar alguém que faça aqueles videozinhos, mano, do Instagram de Stories, mano. Ele mandou pra eu postar esse 400k, velho. Caralho, meu irmão. Vai meter o louco, porra. Eu mandei você matar alguém, seu merda. Volta aqui agora. Eu mandei você matar alguém. Era pra matar, meu irmão. Eu mandei você matar alguém. Eu mandei... Seu filho da puta. Aqui é o quê? Aqui é o quê que você falou? O quê? Você gastou... Não, você matou uma pessoa e gastou a frase de efeito pra falar que tu é PJL, irmão? Não, PJL é paz, justiça e liberdade, irmão. Entendeu? É isso aqui, ó. Se você não entende o que é isso, entendeu? Aí eu não posso falar mais nada pro senhor. Tu tá perdendo a noção, cara? Calma, Ju. Então, seu filho da puta. Calma, calma, calma. Seu merda. Eu chutei ela. Levantou. Tu tá perdendo a noção? Calma, ela chegou... Ela chegou a sua filha, ó. Entendeu? A sua filha, cara. A minha filha, quem entende, sou eu. Ela foi sequestrada. Tu vai meter o louco, irmão? Não, cara. Eu tô defendendo a família, cara. Que é uma família pra mim. Defendendo a família, não. Ah, não, cara. Ah, não, cara. É sério que tu fez isso, cara? O quê, cara? Ah! Eu tava terminando de saber se ela era dermatologista ou não, cara. Ah, você tá de brincadeira, né? Ô, Etevaldo. Ah! Porra, meu irmão. Ela chegou o Fer aqui. Chegou... A minha filha chegou... Ela ia morrer, mas não era a Orbus, cara. Ah, meu irmão, mas... Mas a gente não achar ela ainda. Não, é muito... Sabe? Eu tenho que aprender a render. Ah, desculpa, desculpa. Eu não rendi bloco, né? Desculpa. Parabéns pelos 400K. Meu Deus do céu. O que o Jamal falou? Tem que aprender a render. Desculpa, esqueci que era o que eu tinha aprendido. Desculpa. Tinha quantos casos... Mano, era pra estar fazendo mil coisas, mano. Era quantos casos de compartilhamento? Desculpa. 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 É um arco, é um arco. Não, na boa. Vamos botar o corpo dele aí também, velho. Não. Não!